Os gritos e esperas são para Robert Pattinson, o ator da saga Crepúsculo. Está em Lisboa com o realizador David Cronenberg para apresentar o filme Cosmópolis. Há quem tenha chegado muito cedo para garantir um lugar junto à Passadeira Vermelha. Ela está desde as 11, eu estou para aí desde as 11 e meia e ela também. Seguissem dizer-lhe alguma coisa hoje à noite aqui, o que é que diriam? Casas comigo? Não, 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 não. Que é lindo! É lindo, eu te amo! Que é um momento único em Portugal, não é? Não é todos os dias que o Robert Pattinson vem em Portugal. A escolha de Robert Pattinson para o papel de protagonista foi fácil. Ele estava muito inexpensível e estava disponível. E isso é sempre importante em um filme de baixo budget. E também ouviu que ele obedece ordens do diretor, então isso também é bom. Eu falei com o David sobre isso e também eu o olhei em Rotten Tomatoes, a pior coisa. Ele tinha uma média de 98% ou algo assim. Eu falei, é meio que não é que ele vai fazer um filme ruim. Ele olhei em Rotten Tomatoes e eu olhei em entrevistas que ele estava fazendo. E isso dá-lhe um sentimento sobre o que ele é como pessoa, ou como ele se comporta, ele tem um sentimento de humor. Para mim, isso é muito importante. Cosmópolis adapta o livro de Don DeLillo com o mesmo nome. Foi o produtor português, Paulo Branco, quem deu a conhecer o livro ao realizador. O guião foi escrito em seis dias. Don DeLillo escreveu um diálogo muito específico e maravilhoso em todas as suas novelas, mas até aqui foi ainda mais concentrado. Então eu transcribiu todo o diálogo. Isso levou três dias. O livro aqui, o computador aqui. E depois, nos próximos três dias, eu só coloquei com a ação. E eu li-o e disse, é isso um filme? E depois eu disse, sim, é um bom filme e eu gostaria de fazer esse filme. O papel em Cosmópolis representa para Robert Pattinson o afastamento do seu trabalho como vampiro na saga Twilight. A mudança já se nota até nas perguntas que recebe. Normalmente eu me perguntava coisas como, qual é a sua comida favorita e coisas assim. E depois, qual seria um dia perfeito? E depois eu fiz Cosmópolis e as pessoas me perguntam, quais são as suas sentimentos sobre a economia e tudo isso? E eu... 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 Eu percebi que no Cannes, que eu comecei a falar, eu falo muito, muito confidante sobre coisas que eu não sei absolutamente nada sobre. E então eu tenho que parar de me. E se torna-se que os economistas mundos realmente também não sabem nada sobre o que estão falando. Então, qualquer coisa que Rob diz sobre a economia ou investimento é provavelmente apenas como valido. Não somos meninas de 15 anos, então não é como, ah, repúsculo, ah, eduarkule. Não. Mas já queremos que se separe, claro. Me gusta por separado a saga e... E conhecem a obra do David Cronenberg? Mais ou menos. Mais ou menos. Depois de saber que ele ia fazer, se eu pesquisámos mais um bocadinho sobre ele. Por que Keep Calm and Love Robert Pattinson? Nós sabemos que o fenómeno Pattinson é mundial e nós queremos manter, mostrar que nós conseguimos manter a calma porque ele não gosta muito dessas maluquices. Então, uma fã da nossa página decidiu dar esta ideia das blusas e nós vamos oferecer uma, vamos tentar oferecer uma blusa a ele parecida com a nossa. E não vão gritar como as outras fãs? Não, vamos bater palmas. Já combinámos aqui todos entre o pessoal bater palmas porque eu acho que ele merece, que ele é um grande ator e uma grande pessoa também. No filme, Pattinson é um milionário que quer atravessar Manhattan de limusina para cortar o cabelo num dia em que isso é praticamente impossível. Se o ator tivesse de fazer essa viagem nas mesmas circunstâncias, teria de ser por um motivo muito importante. Talvez para ver Cosmopolis. Sim, eu sabia que ele tinha... O mais ridículo no setembro. Sim, porque ele pode ser apenas jogando em um cinema no fim do lado da 47ª. Mas se achou, devem ser o pai e os pais dele, não? Não, mas não é este? É o outro gajo, o vampiro, não. Ai, é tal coisa como uma nova que vi para seguirem. O que é isso que é bom? Aí, eu acho que é isso.